E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um gibi muito, mas muito, muito, muito bom, tá? Uma das melhores coisas que eu li em matéria de quadrinho americano nos últimos tempos, muito embora eu não tenha lido muita coisa de quadrinho americano, mas esse aqui, gente, me arrebatou. Quadrinho sensacional, entrou em pré-venda essa semana, publicado pela editora Devir. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as muitas mortes de Leila Starr. Quando a Devir anunciou isso aqui em uma das lives que eles fizeram aí recentemente, eu vi muita gente comemorando, né? Ah, esse quadrinho é muito bom, papapá, papapá. E eu fiquei meio boiando, porque eu tô meio por fora assim de quadrinho americano, sabe? E não é nada assim, ah, ele está esnobando quadrinhos americanos, nem nada. Eu fico vendo umas teorias esdrúxulas lá, desenvolvidas pelos meus amiguinhos do fórum MBB, o pessoal dizendo que eu tô esnobando quadrinho americano porque eu só publico quadrinho argentino na Comic Zone e aí ele tem que fazer isso mesmo, né? Tipo, não tem nada a ver, gente. Eu já andava desanimado com quadrinho americano, mas eu continuava ali toda quarta-feira, ia comprar meu gibi americano lá, minha droga semanal. Só que daí começou, eu já falei inclusive isso aqui até em vídeo, tá? Começou a pandemia, isso lá em 2020. E daí eu fui obrigado, assim como todo mundo, a ficar em casa durante meses, as comic shops fechadas. E daí, né, foi aquele banho de água fria. Aí eu perdi aquele ritmo que eu tinha de ir na comic shop toda semana. Aí pra completar, os quadrinhos americanos já vinham capengando há muito tempo. Super-herói, eu nem falo, tá ligado? Mas, por exemplo, a Image, né, que era uma editora, uma das minhas favoritas, ali em 2016, 17, 18. Porra, os caras lançavam, assim, muito, muito gibi bom, assim, uma sequência. Mas vai ver a Image hoje em dia, sabe? Eu recebo lá as novidades por e-mail, o que é que tá chegando toda quarta-feira e tal. Mas, cara, não tem... Hoje em dia, não tem absolutamente nada digno de atenção na Image, que é a minha editora favorita, sabe? Então, e pra completar, né, teve todo esse problema de distribuição. Os quadrinhos, eles já não são mais distribuídos pela Diamond, não chegam mais nas quartas-feiras na comic shop. Enfim, é um mundo, eu não tô exagerando, completamente diferente daquele quando eu colecionava quadrinho americano ali em 2019, sabe? Então é por isso que eu tô por fora, né? Não é um, assim, um esforço consciente de esnobar quadrinhos americanos porque o que eu tô publicando aqui na editora é muito melhor. Não, é só porque, enfim, uma longa história pra dizer pra vocês apenas que eu não estava, né, ignorando conscientemente os quadrinhos americanos, mas eu ando meio por fora, sim, da produção nos Estados Unidos. Mas são quadrinhos como esse aqui que são capazes de trazer eu e você e tantas outras pessoas que andam meio desgostosos com os quadrinhos americanos pra dentro desse universo novamente. Isso aqui é muito bom. Tão bom que eu fiquei pensando assim enquanto lia. Caralho, se eu tivesse li isso aqui antes, eu tinha publicado. Sério, eu acho que esse é o maior elogio que eu posso fazer. Dizer que eu publicaria alguma coisa dentro da Comic Zone, sabe? Eu publicaria isso aqui fácil. É um quadrinho muito, muito bom. Escrito por um camarada chamado Ram V. Que pra vocês verem, eu não sabia quem era. Aparentemente é a grande estrela dos quadrinhos norte-americanos atualmente. Esse cara é indiano. E vou dizer pra você, isso faz diferença no roteiro do cara. Ele é um roteirista muito bom, tá? E você ter esse background de um país como o Brasil, de terceiro mundo, com as suas particularidades, ele traz muito da sua cultura, da mitologia indiana, sabe? Da religião pra dentro desse quadrinho aqui. Faz uma puta diferença. E o desenho é desse camarada que é português, o Felipe Andrade. Não acompanho muito a carreira desse cara, mas ele é muito bom, velho. Caralho, os desenhos disso aqui são impressionantes, assim. Ele tem uma clareza no traço. E tem algo no traço dele que me lembra muito. Eu tô tentando, assim, racionalizar e tentar entender o que é que isso me faz pensar nessa pessoa. Mas, assim, me faz pensar muito no Sérgio Top, sabe? É um traço estilizado, que tem muito movimento. Ele faz umas perspectivas, assim, umas curvas. Cara, é maravilhoso o trabalho dele. E as cores aqui também são dignas de nota. Eu sou alguém que não presta muita atenção em cor do quadrinho, sabe? Não sei quem foi que disse que, assim, cor é uma distração dos quadrinhos. Não concordo, nem sempre é o caso, tá? Mas eu não sou alguém que diz, assim, que o quadrinho precisa ser colorido e tal. Eu não faço muita questão, não. Mas as cores nesse quadrinho aqui, não dá pra você ignorá-las. São muito bem feitas. As cores são assinadas pela Inês Amaro. E as cores também são maravilhosas. Uma paleta super bem selecionada, sabe? É incrível o trabalho de arte aqui. E, enfim, sobre o que fala, tá? Um grande preâmbulo aqui. Elogiando as coisas. Nem falei sobre o que é o quadrinho. Nesse mundo, a história se passa em Mumbai, na Índia. E tá pra nascer a criança, a pessoa que vai inventar a imortalidade. Tá certo? E daí, a deusa da morte, ela é chamada lá nos céus pra ser demitida. Então, chega e fala, ó, tem essa criança que vai nascer aqui no dia 12 do mês 12. E ele, infelizmente, vai inventar a imortalidade. E você vai ficar desempregado, tá? A gente vai ter que te demitir. Aí, ela não tem muito o que fazer. Então, ela faz um acordo lá com os chefões dos céus pra que ela seja reenviada à Terra como uma mortal, né? Então, a morte tá na Terra e ela é uma mortal por causa desse bebê, desse maldito que vai nascer e que vai, eventualmente, em algum ponto da vida dele, inventar a imortalidade. Então, ela faz um acordo lá com um colega dela lá nos céus pra que ela seja reencarnada perto do local de nascimento dessa criança. Por quê? Porque ela vai tentar matar a criança, né? Porque, matando a criança, a imortalidade não será inventada. Logo, ela vai conseguir o seu trabalho de volta, né? Então, ela acaba reencarnando no corpo de uma garota que havia se suicidado. Uma garota chamada Leila Starr, que é essa garota aqui da capa. E daí, ela reencarna. Ela até consegue pegar o bebê, só que ela não tem coragem de chegar às vias de fato. E matar a criança, né? Ela percebe que é muito fácil pra ela, quando ela era a deusa da morte, de matar milhões e milhões de pessoas. Mas, quando ela é uma humana, a morte, ela ganha um outro significado. Ela não consegue chegar às vias de fato, né? E ela deixa o bebê pra lá. E daí, acontece algo. Ela morre. E daí, ela reencarna, né? Oito anos depois. Por quê? Porque a morte, ela é amiga do Deus da vida, né? Porque a vida não pode acontecer sem a morte e vice-versa, né? E daí, ela reencarna oito anos depois e reencontra esse mesmo bebê, né? Que ela conheceu lá, que vai eventualmente inventar a imortalidade. Oito anos depois. E daí, já tá acontecendo alguma coisa com ele, que eu não vou dizer o que é. Porque é justamente o que acontece nesses encontros que eles vão tendo ao longo da vida desse rapaz chamado Darius. Que é a grande graça desse quadrinho, tá? E daí, ela morre de novo. E daí, ela reencarna. Doze anos depois, né? Com a ajuda lá do seu amigo, Deus da vida. E reencontra o Darius quando ele tem 20 anos. Então, ela encontra ele quando ele é recém-nascido, quando ele é uma criança, agora com 20 anos. E daí, são... Enfim. E daí, vai até o momento da velhice do Darius. Assim, eu não vou contar muito mais. Porque a graça, como eu disse, é você explorar esses encontros da Lely Star com o Darius. Em diferentes pontos da vida dele. E sempre que ela reencarna, que ela reencontra o Darius, coincidentemente, ele acabou de perder alguém importante na vida dele. Então, isso vai despertar diversas reflexões acerca da vida e da morte ao longo da trajetória de um homem ordinário. É maravilhoso isso aqui. É o quadrinho que o Neil Gaiman gostaria de ter escrito sobre a morte. Sério, isso aqui, gente, é... É lindo. É muito, mas muito bonito. Sem contar que tem umas sacadas narrativas do autor, o Rem V, que são demais. Tem uma história que ela é narrada do ponto de vista de um templo. Isso é legalzinho. Mas o que eu achei mais foda é uma história que é narrada do ponto de vista de um cigarro. Tá ligado? Tipo, é muito foda. No começo, você começa a ler e você... Peraí! Quem tá falando é o cigarro! Daí os recordatórios tem um balãozinho de fumaça, assim... Cara, velho! É muito foda! Esse cara consegue inovar em umas coisas e fazer coisas que eu nunca vi sendo feitas em quadrinho nenhum. Sobretudo dentro do mercado americano, sabe? Esse quadrinho aqui, ele ganhou diversos prêmios. Ele foi nomeado a Weissner como melhor série, melhor escritor. Sei lá, ele foi nomeado por um bocado de coisa, ganhou algumas, mas é muito bom, velho. Eu não tô exagerando. Se tem um quadrinho que você devia ler aí por esses meses, é o... As Muitas Mortes de Leila Stark, tá? Com 20% de desconto na Amazon. Vou deixar o link aí na descrição, tá? E vou mostrar pra vocês um pouquinho da arte. Que é... Olha a paleta de cores disso aqui, gente. É um desenho elegante. Olha aqui. Esse aqui é o... A história lá, narrada a partir do ponto de vista do cigarro. E daí você vê... É tipo, a perspectiva... Tipo, é como se fosse o cigarro observando a situação e os recordatórios aqui em forma de fumacinha. Olha só. Olha isso aqui. Gente, é demais isso aqui. E é legal também no início, quando você vê a verdadeira morte, né? Antes dela ser demitida. Aí você vê aquela morte realmente, assim, saída da mitologia indiana com todos os braços, né? Então, ela tá dentro do elevador, se preparando pra encontrar o chefe dela. Então, você vê um braço... Tipo, todos os braços se maquiando ela, assim. Tipo, o character design disso aqui também é muito legal. O patrão dela é um deus indiano que tem várias caras, assim. Olha só isso aqui. Demais, gente. Demais. Gibizaços. Gibizaços aqui. As Muitas Mortes de Leila Starr. Então, espero que vocês gostem. Se vocês já leram, por favor, me digam aí nos comentários o que é que vocês acharam, tá? E vamos continuar a conversa aí embaixo. Além do link, pra você garantir isso aqui, vou deixar os links das pré-vendas da editora Comics One também. Então, garanta a sua cópia de Leila Starr e garanta a sua cópia aí de São Jorge e de Naufrague Morris, que estão com 30% de desconto. Beleza, pessoal? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.